Hoje eu vou mostrar pra vocês produtos para vender nessa quarentena, beleza? São 6 produtos para vender nessa quarentena, então deixa o like no vídeo que o vídeo tá delícia demais, beleza? Então é galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao programa do Bistop. Bistop, baixar o novo programa aqui, olha só, novo visual, novo cenário e vamos que vamos, beleza? Olha só, se você chegou aqui no paraquedas, que é o do nada, cara, faz assim, se inscreva no canal e cara, faz assim, deixa o like e me siga no Instagram, porque no Instagram eu posto muito conteúdo e vamos aqui para o vídeo, beleza? Cara, o conteúdo tá fenomenal, beleza? É hora de ganhar dinheiro, é essa hora. Olha só, hoje eu vou trazer um vídeo aqui muito importante, que nessas horas muita gente tá em dúvida de como ganhar dinheiro nesse momento. Muita gente parou a operação e, cara, diz, ah, não quero fazer porque o produto tá vendendo, o que eu vou vender nesse momento que estão numa plena crise? Só que você tem que entender uma coisa, que o dinheiro flui aonde o foco está, beleza? Olha só, os hábitos de compra, o comportamento humano mudaram completamente, então você tem que entender o que as pessoas estão comprando nesse momento e hoje eu mostro aqui a vocês exemplos de produtos maravilhosos para vender. O que foi que eu tive que fazer na minha empresa? Cara, a minha operação dropshipping, eu tive que simplesmente mudar toda a estrutura, reestruturar novamente, mudar produtos, testar produtos, reestruturar tudo para começar a vender. Porque o produto que eu vendia, ele não vende mais hoje, entendeu? Então, cara, você tem que saber enfrentar a crise. Laura, é um bom momento de começar? Comece, porque você já vai começar sabendo lidar com problemas. E quando você tem problemas, você tem que resolver. Vamos lá, olha só, as pessoas estão brigando pelo papel higiênico e estão sendo gastos muitos itens essenciais. Ou seja, a galera deixou de comprar produtos supérfluos, beleza? Para comprar produtos de certa necessidade. Então, você tem que entender que produto de necessidade vai vender. Cita modeladora, corretor de postura, produto para joelho, todos esses produtos vão vender, beleza? Então, entenda isso. Os gastos online aumentaram significativamente. Por quê? Cara, zoei, mas não falo. Por quê? Porque as lojas fecharam e a galera estão comprando cada vez mais pela internet, né? Então, quem nesse momento não estava trabalhando na internet, cara, teve que fechar a empresa, deixou de faturar, porque não estava nos canais da internet. Seja Mercado Livre, seja vendendo com Facebook Ads, seja com Google Ads, os Smart Plays em geral, entendeu? Então, os gastos pela internet aumentaram, porque as pessoas estão passando mais tempo no celular. Então, o que passa mais tempo, o que parece no Facebook, ali no Instagram, e ela precisa daquilo, ela vai comprar. Os gastos com produtos relacionados ao lá aumentaram. As pessoas precisam preencher o vazio e não conseguem sair de casa. O que quer dizer isso aqui? Que os produtos, principalmente para se necessitar, está dando muito bom, ok? Você vender produtos para se necessitar dentro de casa. A galera faz uma academia dentro de casa e são produtos maravilhosos. Produtos de cozinha aumentou, produtos para entender aumentaram. Quais foram os nichos que caíram? Os nichos que caíram foram simplesmente produtos de beleza, nichos de moda, esses nichos aí. Então, os nichos aqui, ó, produtos fitness, empreendimento de criança, nichos de saúde e cozinha de cirurgia doméstica estão sempre em alta, né? Então, galera, você tem que entender isso. Que produtos de necessidade a galera não vai deixar de comprar, tá bom? Vamos lá. Primeiro produto, cara. Isso aqui está vendendo que nem água, olha só. Tem uma ferramenta chamada PaxBli, que ela consegue ver aqui o quanto o produto aumentou as vendas a partir do dia 10 de abril. E olha só, o produto está vendendo que nem água, olha só, está com mais de 600 pedidos. Esse produto aqui, né? Tem galera aí fazendo link page, olha só. Relacionado tudo ao produto, porque o produto está vendendo muito nesse momento. Pega tanto o público feminino, público masculino, entendeu? Então, a galera que malha não quer ficar sem malha, ela tem que se necessitar, beleza? Outro produto, produto para joelho, é como eu falo. Se a pessoa tem uma dor no joelho, cara, ela quer resolver aquele problema. Então, ela vai comprar produto de necessidade. Você tem que entender isso. Corretor de postura, sintamador, ah, ela está saturada. Cara, saturado é um custo em yetis mais caro. Tu não vai fazer um milhão no mês, vai fazer 100 mil tu vem, tá bom? Porque todo mundo tem problema de joelho e todo mundo vai comprar um produto desse. Todo mundo tem problema com domicolônia, eu mesmo tenho 20 anos, cara, parece que tem 50, entendeu? Então, todo mundo tem esse problema e, cara, é normal, faz parte, beleza? Olha só, então, todos os produtos aqui, eles vão vendendo muito. Corretor de postura, como eu falei, não vai deixar de vender nunca, né? Olha só o gráfico, não vai deixar de vender mais de 208 vendas aqui. Olha só o crescimento de 108%. Cara, dia 2 de abril, aqui teve 210 e hoje que deu uma queda, dá em 180, entendeu? Hoje não, ontem. Então, você tem que entender que os produtos não vão deixar de vender. A tendência é aumentar. Então, cara, faz isso que muda todo tipo de estrutura e volta a anunciar novamente. Beleza? Isso aqui são todos os produtos que vão vender na quarentena e não só em quarentena, né? Eles vão vender sempre, ok? Porque são produtos de necessidade. Essa cinta aqui, olha só esse produto aqui, olha só essa página. É muito bem feita. Mantenha a forma física durante a quarentena com a City Fit Power, né? Olha só, um produto muito útil. Olha só, aqui, ó. Entre em forma e sinta-se melhor com o seu corpo, né? Faça academia em casa. Olha só a cópia, ó. Mantenha de forma física durante a quarentena. Então, galera, você tem que se adaptar ao que está acontecendo. Fazer cópia, estrutura, tudo relacionado ao que está passando no momento, ok? Aproveita. Aqui, ó. Tenha incríveis resultados, o mundo dos sonhos. Fique em forma. Leve para onde quiser, é fácil de usar. Então, se você anunciar hoje, cara, fazer uma estrutura ali de um 5x1, pegar um produto desse, para dar público aberto, um público de emagrecer, atividade física, o custo de ambiente físico, tu vai vender. Mas, como eu sempre falo, você tem que entender uma coisa. Facebook Ads, cara, é simplesmente o tráfego ali para atrair a pessoa. O que vai atrair mesmo, criativo, depois do criativo, ela vem para cá. Pagem de vendas. E esse aqui que você vai ter que fazer para vender, ok? Outro produto bom, cara, deixa eu ver como é que está esse produto aqui, em questão de vendas aqui. Olha o pulo do produto, cara. De 30 para o dia 14, serve para 132 e aqui 155. Um produto para mulheres que acabaram de promoção mulheres grávidas. Cintas e maternidade pós-parto. Isso aqui é para a mulher que não quer ficar com a barriga muito grande, né? Tem uma cinta ali, modeladora pós-parto, vai ajudar muito a ela, entendeu? Então, um produto aqui meio que se encaixa na necessidade com estética. Lembrando que o nicho de estética meio que caiu. Não um nicho de estética, sim, beleza. Mas um produto muito bom. Olha só, para quem faz yoga, quem faz yoga tem que comprar esse produto porque vai ficar sempre para a academia. Olha só o pico do produto, né? Mas foi duas vendas, mas não vendia tanto, né? Mas é um produto muito bom porque tem sim um público muito grande. É um público bem nichado desse produto aqui. Outro produto de academia também é esse aqui, ok? Que é para a perna, principalmente para a mulher. Então, todos os produtos aqui que você viu são de nicho de necessidade. Produtos para fazer a atividade em casa e você tem que fazer o quê? Se adaptar ao que está acontecendo, ok? E a galera está deixando de ir para a academia para não se adormenhar. Então, todo esse produto aqui, cara, todos vendem. Todos vendem. Faz o que eu falei. Cria uma estrutura ali de um 5.1, ok? Lembrando que não é uma eficiência exata de um 5.1. Você pode fazer um 10.1. Quanto mais público você tem, melhor. Entendeu? Então, pega esse produto e teste hoje. E faz assim, deixa o live no geral. E, cara, hoje eu trouxe o vídeo com conteúdo muito bom. Porque muita gente parou a sua operação que não precisava. Só precisava de uma nova reestruturação. Entendeu? O dolo está alto. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Então, beleza? Então, faz o que eu te falei. Olha os produtos de reestrutura e mete em braço isso aí. Se você gostou do vídeo, cara, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Obrigado por acesso. E vamos tentar trazer vídeo frequentemente aqui. Beleza? É nóis. E falou!